Fala, gurusado do Vida Digno! Tudo bem com vocês? Eu sou o Benhor Silva e hoje vou falar aqui de Vozes e Vultos, um novo filme de terror da Netflix. Antes de mais nada, like maroto, se inscreve no nosso canal e clique na sinetinha para receber novas notificações. Um jovem casal se muda para o interior para uma casa nova. Chegando lá, eles veem que não estão sozinhos e que as coisas vão ficando cada vez mais sinistras. Vozes e Vultos é mais um novo filme sobre mansões mal-assombradas e que tem uma premissa que não é tão inovadora, mas sua proposta é sim e muito inovadora. O filme de cara já mostra para os personagens que existem outros fantasmas ali andando pela casa, então o enfoque principal não é esse e sim na questão de relacionamentos abusivos e questão também de machismo que é muito, muito tóxico até hoje em nossos dias atuais. Isso é uma questão muito importante de ser discutida, porque o filme enfoca muito bem nesse ponto de como relações que são baseadas muito no machismo e de forma tóxica são cotidianas em muitos casos e que o homem normalmente se impõe na base da força e também mentalmente na cabeça ali de muitas mulheres. E o filme vai muito bem nisso, mostrando aqui por conta das atuações tanto da Amanda Seyfried quanto na excelente atuação do James North. A personagem da Amanda é uma mulher sensível, que consegue enxergar que há sim esse machismo e consegue ver esses problemas por parte do marido dela, mas que infelizmente não consegue sair dessas amarras impostas por ele e por toda a sociedade no geral. O filme foca bastante nisso, bate bastante nessa tecla e a Amanda Seyfried consegue dar uma atuação ok, pelo menos, de mediana pra boa dentro da estrutura do filme e a personagem dela não tem tantas camadas assim, mas está dentro do permitido ainda do que a gente vê em filmes de terror. O grande destaque aqui realmente vai pro James Norton, o roteiro ajuda muito nesse ponto, mas o ator manda bem mesmo aqui. Ele começa com aqueles sorrisos mais fáceis, um cara simpático no primeiro momento, a gente enxerga que ele tem algumas dificuldades, alguns problemas, só que no decorrer do filme a gente vai vendo que ele tem várias camadas e que ele é um cara muito mais sombrio do que a gente imagina. A evolução gradual do personagem é muito notável e muito boa, já que a gente vê que mesmo ele continuando por cima, aquela coisa mais sonsa, aquela questão de ser bem simpático, um cara tranquilo, entre aspas, ele vai se mostrando em poucos gestos e depois em gestos muito maiores, obviamente, que é um cara muito cruel e sem escrúpulos em diversos momentos. O James Norton consegue andar muito bem nessas duas linhas, tanto no cara mais alegre, simpático, quanto no cara mais sombrio, então ele entrega aqui uma atuação muito boa mesmo, muito sensível nessas partes e com certeza aí é um grande destaque. Na semana passada eu falei sobre A Escrita do Mal, que era um filme que tinha uma ideia interessante e uma proposta bastante inovadora mesmo, só que falhava muito na questão, principalmente do roteiro, que errava muito com os personagens coadjuvantes, que não conseguiam em nenhum momento se conectar com a história. Aqui acontece algo muito parecido, por mais que os personagens coadjuvantes tenham sim uma ligação com a história e muitas vezes eles interferem de modo positivo, as histórias deles são extremamente desinteressantes e eles são apenas uma escada para que os protagonistas subam e consigam desenvolver melhor aí todos os seus atos. Isso acontece muito forte, principalmente com a Natalie Dyer, que a gente conhece já em Stranger Things e a gente não suporta ela em Stranger Things. Aqui ela tem um papel muito chato também, ela é praticamente o casinho do personagem do James Norton e só está ali para isso. Depois de fazer lá a florufada com ele, ela praticamente some do filme e não tem nenhuma serpentia. Assim como um dos caseiros ali da casa, que também é o casinho da Amanda Cybert. Então os dois ali estão praticamente para acabar com o tesão dos dois. Os outros personagens também têm alguma ligação, mas estão ali só flutuando que não tem nenhuma serpentia mesmo. Diferente de outros filmes que têm mansões mal-assombradas no enfoque, aqui os fantasmas, por exemplo, não são extremamente relevantes para a história. Eles têm sim muita importância, mas eles são meio que um pano de fundo para o que está acontecendo. Voz de Vultos bebe de algumas fontes de filmes de casas mal-assombradas. O horror em MTV, A Maldição da Monsanglai e tantos outros são referências aqui, são bem parecidos, mas a proposta de focar nos fantasmas é diferente. E o filme dá uma escorregada nisso porque, por mais que seja uma história interessante, mostrando que, de fato, dentro daquela casa existem comportamentos que são iguais, só mudando os atores, de qualquer forma, ela vai perdendo força até o final do filme e ali o último ato, no finalzinho ali, pelo menos o fechamento do último ato, o fechamento do filme, é um pouco frustrante do que a gente estava esperando. O filme perca nesse aspecto do roteiro, eu acho que esses buracos que ficam ali bem evidentes no filme são prejudiciais para a nota final, então a nota final é 3. Ele, para mim, funcionou em alguns aspectos, mas em outros ele percou bastante, então ele fica ali no meio do caminho. E vocês gostaram do filme e não gostaram? Comenta aqui embaixo. Nos sigam nas redes sociais, deem uma olhada no nosso site lá e dá uma forcinha com um subscribe naquela plataforma roxa que tem bastante conteúdo interessante. Um forte abraço e até a próxima!